Fala pessoal, estou aqui no aeroporto Marrakech Menara, em Marrakech, no Marrocos, com as minhas duas filhotas, Ana e Sofia. E eu quero agora perguntar para vocês uma coisa. O que vocês mais gostaram no Marrocos? Dos animais. Dos animais. E você, Sussu? Eu gostei. De que? De animais também. De animais também. Meus amigos, eu trouxe as minhas filhas aqui e nós passamos uma semaninha aqui e agora estamos voltando para casa. E a mensagem que eu queria, final, trazer para vocês é o seguinte. É muito interessante quando a gente traz as nossas filhas, nossos filhos, sobretudo quando são muito novinhos assim. Porque o aprendizado que a gente tem e que elas têm é muito além daquilo que a gente pode imaginar. O que elas aprendem, o que as crianças aprendem e o que fica não no consciente, porque elas têm 4 e 6 anos. E o consciente, provavelmente, daqui a um tempinho, elas já vão esquecer o que elas viveram aqui conscientemente. Mas o subconsciente, esse vai ficar para sempre. O que é o que está no subconsciente? É o respeito, é entender como são os outros povos, é entender um pouquinho mais as outras culturas, é respeitar outras religiões, é respeitar outra maneira de pensar. E isso não tem preço. Isso não se ensina com livros. Isso não se ensina na escola. Isso se ensina só no dia a dia. Né, minha flor? E, na verdade, uma outra coisa que a gente percebe quando a gente vem para países de terceiro mundo, países que muitas vezes a gente tem talvez um pouco de medo, né? Porque se eu te perguntar assim, na sua cabeça, Marrocos, o que vem na sua cabeça? Provavelmente não vem coisas muito positivas, a não ser que você já tenha vindo para cá. Mas normalmente vem assim, povo muçulmano, ou terrorista, ou medo, alguma coisa assim. E, na verdade, quando a gente viaja e a gente vai para outros países, a gente percebe que a maioria das pessoas são boas. A maioria das pessoas são gentis, são simpáticas e são pessoas boas de coração. São pessoas que não estão aqui só para tentar te roubar, ou te assaltar, ou te explodir, ou qualquer outra coisa louca que fica só na nossa cabeça. Porque se a gente só pega as notícias da televisão e dos noticiários, onde só há desgraça, aí a gente fica formatado, achar que outras pessoas no mundo, que são diferentes de nós, são massas, são esquisitas, estão aqui para nos assaltar, para nos enganar, quando, na verdade, é o contrário. A maioria das pessoas são boas. Nós passamos uma semana aqui saindo todo dia, vivendo no local dele, no bairro mais tradicional aqui, que é a Medina, que é a cidade antiga aqui, e não tivemos problema nenhum, zero, assim, foi tudo muito tranquilo. Não, você é atraso de táxi, essas coisas normais, mas nem batedor de carteira tivemos, ninguém que venha assaltar ou roubar menino, nada disso. Para você ver, muitas vezes está na nossa cabeça, é a maneira como nós alimentamos a nossa cabeça, é a maneira como nós enxergamos o mundo. Então, fica aí a dica. Viaje mais, viva mais, deixe-se conhecer pela verdadeira cultura, pelas verdadeiras pessoas que compõem o país. Não tenha medo de explorar e conhecer coisas novas. E outra coisa, a última mensagem, não olhe só para o lado negativo das pessoas, porque a maioria das pessoas são boas e todas as pessoas têm coisas boas nela. Mas, muitas vezes, a gente foca só no que é negativo na outra pessoa e a gente não consegue ver aquilo que é positivo. Então, fica aí a dica. Um beijo grande para vocês, manda um beijo para o pessoal. Seu sou, um beijinho. Adeus. Até mais. Valeu. Tchau.